Isso aqui ó, são as vacas suíças, dos Alpes suíços, as vaquinhas alpinas, aí ó, elas ficam soltas, então isso aqui é autênticas, as autênticas vacas suíças, famosa né, fica com esse sininho aí ó, olha lá onde ela fica subindo lá, olha lá, chique hein, vou tentar me aproximar dela, eu conheço, já trabalhei em fazenda, ó, titiuca, olha a margarida que bonitinha, olha, olha, que coisa mais linda, rapaz, tá gordo hein, bonito hein, olha, paradinha ali ó, aí galerinha, beleza? Depois de quase meia hora parando pra tomar um fôlego, resolvi filmar, já deixei um pulmão lá embaixo, naquela estradinha, e vou deixar um outro mais ou menos lá em cima. Estou aqui próximo, a cidade de Lesan, aqui em cima tem um lago, que acho que é o lago mais alto que tem na Suíça, um lago alpino, ou seja, é um lago que fica em cima da montanha. Já camei mil, vai ser mil oitocentos metros de montanha, uma subida muito em Ingrid, corrigindo viu, corrigindo gente, é, falei um dos lagos mais altos, alpino não, dessa região aqui, ele é o mais alto, não é o mais alto da Suíça não, antes que alguém me corrija hein, mas é, olha, falar a verdade vocês, olha, estou vindo, desde, de lá de baixo, daquelas estradinha lá, vamos ver se vocês pegam, tá vendo lá? Isso é muito longe, olha a altura, lá tem umas casinhas pra alugar lá, ó, estamos num alp, um alp Suíça, isso aqui na época do inverno fica tudo coberto de gelo, as pessoas sobem aqui, e vão num, num lac, lac, liozon, nome do, do lago ali, falar a verdade pra vocês viu, tem que ter coragem, é muito Ingrid, uma subida, onde é que eu passei lá, ó, é muito alto, estou perdendo até a voz já, vou falar a verdade pra vocês, olha, é muita subida, tem umas vacas lá, vocês estão vendo as vacas da Suíça lá, fica na montanha, aqui tem aquelas cabras suíças, vou falar a verdade, quase desistindo, é bonita a vista viu, muito bonito, mas pra um cara gordo que nem eu, terrível, gente, eu falei Ingrid, subida, é Ingrime né, Ingrid é nome de gênero, olha pra vocês verem que coisa linda, a montanha, olha a minha cara debilitada, olha, estou morrendo viu, vou falar pra vocês, é muito, muito alto, mil e oitocentos metros na montanha, hoje eu perco uns quinze quilos viu, curte o vídeo aí gente, porque o sofrimento foi grande viu, um abraço, valeu, vamos continuar, está quase subindo, está terminando, vamos gravar o lago daí, tchau.